Tem que tirar dinheiro do Nubank, do Banco Inter, né? Tem muito banco que vai ter problema por ter comprado título público pagando juros zero, dando o exemplo aqui do nosso tesouro pré-fixado. Ele tem que valer no vencimento mil reais. Se o título falta um ano pra chegar no vencimento e ele custa 909, ele paga uma taxa de 10%. Se essa taxa sobe pra 15%, como ele tem que valer mil, o preço dele cai. Porque se ele mantiver o mesmo preço de 909, com uma taxa de 15% no ano, ele passa de mil. Então vai cair pra 800 e pouquinho. Isso é a marcação do mercado acontecendo na prática. Nos Estados Unidos, começo de 2022, o juros era zero. Então o título que tinha que valer mil no vencimento já valia praticamente mil. Era isso. Tinha quase nada de gordura. Ficava entre 0 e 0,25. Então o que os bancos fizeram? Vamos comprar títulos mais longos. Porque como há mais risco no longo prazo, você consegue uma taxa de 1% ao ano naquela época. Só que aí o juros subiu de zero pra quase 5% agora. Esse título caiu muito de preço. Se o banco segurar até o final, ele ganha dinheiro. Ele recebe o prometido. Só que vários bancos sofreram muita pressão, resgate. E aí tiveram que vender os títulos antes e estão tomando prejuízo com isso.